A Paz de Deus, meus amados irmãos, tudo bem? Hoje, no dia 30 do 12 de 2023, congreguei no Jardim dos Eucaliptos, Serraria, em Diadema. Muito bonito o culto. Quem presidiu o culto foi um irmão que eu conheço ele desde quando ele era cooperador de jovens. Não vou falar o nome dele aqui, mas hoje ele é ancião. E por surpresa, eu não sabia, mas por surpresa minha, foi eu e meu pai, era uma busca dos dons. Essa igreja do Eucalipto é 1.100 pessoas sentadas, mas os corredores estavam cheios e para o lado de fora também. Porque aproximadamente umas 1.500 pessoas tinham o culto. Foi uma glória, os três primeiros hinos, foi maravilhoso, culto com muita presença de Deus. Depois que nasceu o projeto Resgate dentro da Congregação Cristã no Brasil, nós percebemos, as dissidentes, percebeu que não está tendo muitas necessidades de nós prosseguir esse trabalho. Porque a Congregação entendeu nosso querido ancião presidente, o irmão Cláudio Marsola, juntamente a cúpula de anciões do Conselho e os demais anciões, entender o que realmente precisa buscar as pessoas, trazer elas novamente para o caminho, pregar amor, misericórdia. E quando elas entrarem na igreja, de maneira nenhuma, falar alguma palavra. Você está cheirando mal, não queremos você mais aqui. Ou aquelas palavras, jargões que fazem a pessoa se sentir a última pessoa, a pessoa sem ter merecimento de estar ali. Então, o projeto da Comunidade Cristã no Brasil e as outras igrejas oriundas de dentro da Congregação, era para resgatar as pessoas. Mas uma vez que o Projeto Resgate já está fazendo esse trabalho, eu mesmo, como presido da comunidade, não vejo necessidade de prosseguir isso. Por quê? Eu não estou dizendo que vamos parar, mas eu estou dizendo que a Congregação é uma igreja forte, é uma nave-mãe, é um palácio, e recebe as pessoas com amor. Eu acho que nós temos que aproveitar essa situação e não querer trazer as pessoas somente para a nossa igreja. Mas se elas têm desejo de voltar para a Congregação, nós levar ela até o Ministério, colocar ela nas mãos dos irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos tratarão essa pessoa, homem ou mulher, esta alma, com grande carinho e amor. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem e o Projeto Resgate, que o nosso irmão Gorgel está fazendo, juntamente com o nosso irmão Alxir de Tupeba, que não era de ministério nenhum, e sempre frequentou a minha casa, está de parabéns, e esse trabalho está maravilhoso. A obra livre, solta, para os irmãos servirem ao Senhor. Éx Respirem ao Senhor, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL